Conversa com o meu povo, aqui estamos caríssimo irmão, caríssima irmã, para juntos conversarmos sobre a vida da igreja, para compartilharmos as nossas preocupações, as nossas alegrias, as esperanças que estão dentro do nosso coração. Eu mando a minha saudação com muito carinho aos bispos do Regional Norte 2, que corresponde também à província eclesiástica de Belém, que desde a terça-feira estão reunidos até esse dia, esta quinta-feira, para programar as atividades pastorais deste ano de 2012. Estão reunidos na sede da CNBB aqui em Belém. Minha saudação com muito carinho aos senhores bispos e o desejo de que eles possam, no seu trabalho realizado nesses dias, levar para suas dioceses muitos frutos, especialmente o fruto da partilha das experiências pastorais, o fruto da oração feita em comum, de tudo aquilo que nós queremos experimentar como povo de Deus. E os bispos são esses responsáveis que estão à frente de todas as atividades. A saudação também a Dom Fernando Guimarães, bispo de Garanhuns, no estado de Pernambuco, que nesses dias dá um curso sobre o direito penal na igreja. Na terça-feira eu tive a alegria de celebrar a Santa Missa de abertura deste curso e durante esta semana são 35 representantes de várias das nossas dioceses que participam deste curso oferecido pelo Regional Norte 2 da CNBB. Aí você vê a realidade, a vida da igreja que cresce. Ontem eu tive a alegria de dar posse na paróquia de São Francisco, do Tapanão, do Padre Wendel, que agora é o novo parco, são os Padres Salvistas, uma negação brasileira fundada em Santo Amaro, no estado de São Paulo, que agora assume uma tarefa à frente de uma paróquia na nossa arquidiocese. Sejam muito bem-vindos, porque é uma nova congregação religiosa que vai se ajuntar a nós, são dois sacerdotes, um diácono, o diácono depois será sacerdote. Ficaram três padres a mais trabalhando para o bem do nosso povo, para o crescimento da igreja. Sejam muito bem-vindos entre nós. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Na próxima quarta-feira, haverá o lançamento aqui em Belém, na Fundação Nazaré de Comunicação, do livro Tu és o Cristo, Filho do Deus Vivo, que é o Retiro Popular Quaresmal deste ano de 2012. É a vigésima vez que eu escrevo este livro, Retiro Popular Quaresmal. Vinte anos em seguida, cada ano textos diferentes, cada ano uma proposta nova, para ajudar as pessoas a viverem a sua quaresma. Eu quero, nestes programas, até o início da quaresma, introduzir o que vamos viver neste período com o programa, ou com a realização do Retiro Popular Quaresmal de 2012. A igreja é mãe e mestra, conduzindo-nos ao crescimento na experiência do seguimento de Cristo. A liturgia, especialmente na quaresma, nos faz percorrer um caminho em direção à meta, sempre para a frente e mais alto. Aprendemos do Senhor que quem pega no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. A quaresma que está para começar será uma nova aventura, com novas descobertas, para que a vida de homens e mulheres renovados no Espírito Santo seja de novo e sempre mais oferecida ao nosso tempo. Nós somos cristãos. Os discípulos de Jesus foram, pela primeira vez, chamados de cristãos na cidade de Antioquia e podemos encontrar no capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, versículos 19 a 26. Cristãos porque seguidores de Jesus Cristo, porque homens e mulheres que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Com as viagens apostólicas de São Paulo e seus companheiros, a igreja cresceu e se espalhou. O cristianismo se consolidou no correr dos séculos e temos a alegria de contar com homens e mulheres, santos e santas, que seguiram a Jesus de perto, conhecendo-o, testemunhando a sua palavra, acolhendo a sua graça redentora e contribuindo para a transformação do mundo. No ano passado, o mundo inteiro testemunhou a beatificação de um campeão da fé que foi nosso contemporâneo. Uma grande parte da humanidade de hoje só conheceu João Paulo II como Papa e agora tem a graça de conviver com o esplêndido pontificado do Papa Bento XVI. Quando participei da beatificação de João Paulo II em Roma, no ano passado, no dia 1º de maio, ouvindo algumas palavras do Papa Bento XVI, veio-me a inspiração do livro do Retiro Popular deste ano de 2012. Vejam a palavra do Papa. Felizes os que acreditam sem terem visto. João XX e XXIX. No Evangelho, Jesus pronuncia a bem-aventurança da fé. João Paulo II é beato pela sua forte e generosa fé apostólica. E isso traz imediatamente à memória outra bem-aventurança. Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não for a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. O que é que o Pai Celeste quer oferecer quando alguém é feito beato? O que o Pai Celeste revelou a Simão? Simão, que Jesus é filho de Deus vivo. Por essa fé, Simão torna-se Pedro, rocha sobre a qual Jesus pode edificar a sua igreja. A bem-aventurança eterna de João Paulo II, que a igreja tem a alegria de proclamar, está contida nessas palavras de Cristo. Feliz de ti, Simão, e felizes os que creem sem terem visto. É a bem-aventurança da fé, cujo dom também João Paulo II recebeu de Deus Pai para a edificação da igreja de Cristo. Ele pronunciou na sua primeira missa solene, na Praça de São Pedro, estas memoráveis palavras. Não tenhais medo, abri, ou melhor, escancarai as portas a Cristo. Aquilo que o Papa pedia a todos, começou ele mesmo a fazê-lo. Abriu a Cristo a sociedade, a cultura, os sistemas políticos e econômicos, invertendo com a força de um gigante, força que ele vinha de Deus, uma tendência que parecia irreversível. Com seu testemunho de fé, de amor e de coragem apostólica, acompanhado por uma grande sensibilidade humana, ajudou os cristãos de todo o mundo a não terem medo de se dizerem cristãos, de pertencer à igreja, de falarem do Evangelho. Ajudou-nos a não ter medo da verdade, porque a verdade é a garantia da liberdade. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, todos, sem exceção, são chamados a tal altura de santidade. Mas hoje se constata a flacidez da prática religiosa, um desconhecimento e mesmo rejeição das orientações morais da igreja e outros fatos semelhantes. Fatos que preocupam muitas pessoas. Como fazer? Qual deverá ser a reação dos cristãos? Brandir a espada da verdade, condenar os eventuais heréticos, quem sabe identificar em cada canto uma presença do demônio? Será essa a nossa ação? Que o demônio age? Isso é certo. Mas parece-me muito mais insidioso do que as pessoas pensam. Ele é muito mais esperto. Mais do que suscitar ataques nervosos, o demônio planta silenciosamente o egoísmo e a maldade no coração humano. E o maligno precisa ser vencido e é vencido pelo nome de Jesus Cristo. Para inverter as tendências do nosso tempo, há que se voltar às fontes da fé, refazendo nossa escolha de seguimento de Jesus Cristo. Voltar a Cristo continuamente. Vejam a palavra do Papa Bento XVI, numa viagem a Portugal. É preciso voltar a anunciar com vigor e alegria o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo, que é o coração do cristianismo. É o fulcro e o sustentáculo da nossa fé. É uma alavanca poderosa das nossas certezas. É um vento impetuoso que varre qualquer medo e indecisão, qualquer dúvida e cálculo humano. A ressurreição de Cristo nos assegura que nenhuma força adversa poderá destruir a igreja. Portanto, a nossa fé tem fundamento, mas é preciso que essa fé se torne vida em cada um de nós. Assim, é um vasto esforço a fazer para que cada cristão se transforme em testemunha capaz de dar contas a todos e sempre da esperança que anima a sua vida. Só Cristo pode satisfazer plenamente os anseios profundos de cada coração humano e responder as suas questões mais inquietantes a respeito do sofrimento, da injustiça e do mal sobre a vida e a morte, sobre a eternidade. Cristo está sempre conosco, caminha sempre com a sua igreja. Eu estou convosco até o fim dos tempos. Para não ter medo da verdade, porque a verdade é garantia de liberdade, buscar a força que vem da fé em Cristo, porque Ele é o Redentor do homem. Caríssimo irmão, caríssima irmã, as primeiras gerações dos cristãos não cresceram num ambiente fácil. Enfrentaram o paganismo reinante, evangelizaram pouco a pouco as diversas classes sociais. Com as viagens de São Paulo, os ambientes e culturas diferentes foram tocados pela Boa Nova. Os cristãos em todos os séculos, descobrindo as sementes do verbo de Deus que o Espírito Santo planta na sua frente, venceram o medo porque souberam amar a todos. O mundo novo só pode vir do alto, como uma nova Jerusalém, que desce de Deus, mas se faz presente e atuante desde já. Nós queremos, com o retiro popular que está para começar, ajudar a todos na vitória, contra o pessimismo, a superação do negativismo, viver a grande alegria da nossa fé. Queremos, durante a quaresma que se aproxima, viver o caminho do discípulo, que se sente chamado por Jesus e que vai atrás de Jesus. O retiro deste ano se propõe acompanhar o Evangelho de São Marcos, que é uma apresentação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Chegaremos juntos aos pés da cruz de Cristo para proclamar com aquele centurião que Jesus é o Filho de Deus. Temos que aprender muito, pois muitas vezes será necessário fazer silêncio, acompanhá-lo, descobrindo o que os personagens do Evangelho fizeram diante de Jesus e as posições que tomaram. Os frutos virão em nossas vidas e com o nosso testemunho na vida de muitas outras pessoas. Eu continuarei a explicar sobre o retiro popular nos próximos dias. Quero recomendar, você quer fazer o retiro popular? Nós temos o livro com as orientações, você deverá ter nas mãos o livro, a Palavra de Deus, a Bíblia, porque é uma escola de oração com a Bíblia que nós faremos durante a quaresma. Não foge a Bíblia, o livro do retiro e muita vontade de conhecer aquilo que Jesus Cristo nos revela e Ele que é Filho de Deus. Permaneça conosco, porque daqui a pouco estaremos conversando sobre as perguntas que as pessoas nos enviam. Conversa com o meu povo, aqui estamos para continuar este nosso diálogo de fé através do programa Conversa com o Meu Povo. Algumas perguntas ou palavras, comentários que nos foram enviados. Maurício de Lima Pontes, mora em Florianópolis, Santa Catarina. Diz ele, quero parabenizar a equipe do site e da TV Nazaré e aproveitar para pedir que o seu conteúdo continue assim atualizado sobre as notícias da Amazônia. Sou de Belém e criamos aqui no bairro onde moro em Florianópolis um grupo de oração e reflexão. Usamos muito material da TV Nazaré, principalmente Conversa com o Meu Povo, Palavra de Vida Eterna e Caminhando na Fé, de Dom Carlos Vercelete, que são programas maravilhosos. O nosso grupo já tem mais de 20 pessoas. Não é uma bênção? Por isso, parabenizamos aos que idealizaram essa grande ferramenta. Parabéns a todos da TV Nazaré. Maurício, a sua palavra é um testemunho muito bonito. porque onde você chega vê-se que está ajudando a espalhar a boa nova do Evangelho e mantém essa comunhão com a sua raiz. Você é aqui de Belém do Pará. Acho que você deve várias vezes voltar para o sírio. Comece a movimentar o seu grupo para que no ano de 2016 todos vocês venham para o Congresso Eucarístico Nacional que será de 15 a 21 de agosto de 2016 na comemoração dos 400 anos da cidade de Belém e do início da evangelização da Amazônia. Queremos contar com vocês com a sua presença com a sua oração com a sua palavra a sua participação. Uma outra pergunta ou observação vem de Rogério Lopes é aqui mesmo de Belém. Diz ele Cheguei à conclusão que cada religião pregar uma coisa diferente da outra por elas serem inimigas a ponto de uma denegrir a imagem da outra eu me pergunto mas não é o mesmo Deus? Por que a briga em uma pregação diferente? É meio confuso por isso acho que a religião é apenas um obstáculo que está obstruindo o caminho da verdade de Deus. Caro amigo Rogério a sua observação chega até nós e provoca de uma forma muito bonita e positiva uma reflexão eu tenho um princípio aqui na nossa arquidiocese de Belém de nós não levarmos para frente guerras ou brigas ou discussões religiosas sempre que me é possível eu tenho manifestado a posição fraterna carinhosa com todas as pessoas que são de confissões cristãs diferentes ou também de outras religiões porque todos os cristãos que são batizados acredito no nome de Jesus eles fazem parte desta misteriosa realidade que é a igreja de Jesus Cristo temos a certeza pela nossa fé católica que na igreja católica subsistem todos os meios necessários de salvação porque com os limites que humanamente eu ou você possamos ter nós temos a certeza de que nosso senhor deixou uma igreja una que foi fundada sobre a fé do apóstolo São Pedro que cresceu que se realiza hoje plenamente na igreja católica com todo respeito às posições às diferenças às opções de outros cristãos que percorreram modalidades diversas da sua fé esse respeito que tenho faz com que nós e acontece exatamente no próximo domingo implantemos agora de uma maneira mais organizada a pastoral ecumênica da nossa arquidiocese que será acompanhada por Dom Teodoro que tem um mestrado em ecumenismo no último final de semana Dom Teodoro foi ao encontro sobre ecumenismo e diálogo interreligioso que aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro em Volta Redonda representando todos os bispos aqui do regional Norte 2 da nossa província eclesiástica eu tenho que dizer-lhe que nós temos procurado inclusive em contatos em participação de eventos de outros grupos religiosos quando nós recebemos pessoas que fazem parte de outros grupos quando nós nos envolvemos na semana de oração pela unidade dos cristãos eu respeito aquilo que você está dizendo mas eu quero explicar-lhe eu não posso falar pelos outros mas posso falar pela igreja católica na arquidiocese de Belém nós temos a convicção daquilo que somos do nosso lugar no mundo na história da igreja e temos procurado trabalhar com grande respeito diante das pessoas que tem convicções diferentes é óbvio que respeitando a sua opinião mas eu não posso dizer que a religião é um obstáculo que atrapalha o caminho da verdade de Deus eu sou filho da igreja eu recebi eu recebi o anúncio de Jesus Cristo a formação cristã o batismo o chamado ao sacerdócio ao episcopado eu tenho o coração plenamente imbuído da certeza da importância de ser da igreja católica testemunhar a sua verdade vivê-la com muita profundidade nunca foi um obstáculo ao contrário é o espaço é o espaço no qual eu recebi o presente da fé e posso viver e testemunhar esse presente que nos veio veio até a mim certamente a você também que pelo seu jeito de perguntar deve ser batizado mas eu quero dizer igreja quando se vive de verdade o evangelho a igreja ela é mãe é mestra é família é comunhão é relacionamento ela nos conduz ao encontro com aquele que é caminho verdade e vida que é Jesus Cristo sem a igreja nós não conheceríamos Jesus Cristo porque ela que recebeu porque nosso Senhor disse tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e de geração em geração o nome o anúncio de Jesus Cristo é levado a todos os povos a todos os recantos e chegou a mim como certamente chegou também a você portanto convite a conhecer mais a igreja e conhecendo-a certamente você terá um apreço porque verá que nós somos filhos de Deus somos pecadores somos frágeis como todas as pessoas humanas no entanto nós temos essa imensa alegria de professar a fé que temos no coração da igreja e não queremos sair dela nunca Sandro Martins da paróquia do menino de Deus em Marituba diz ele eu sou católico desde quando nasci e minha família também porém aos 20 dias atrás eu passei a conviver com pessoas de uma outra igreja presbiteriana fiz duas visitas igreja deles e senti coisas que eu nunca senti na minha vida calafrios etc como se o Espírito Santo estivesse tocando em mim foi uma ótima experiência e agora estou com muitas dúvidas em relação a religião que devo seguir parece-me que meu coração quer que eu vá para a igreja evangélica ao mesmo tempo eu tento não dar ouvidos ao meu coração gostaria do seu conselho eu acho que cada um de nós deve permanecer no lugar em que foi chamado na graça em que foi chamada de modo todo especial se você foi chamado a igreja católica e a resposta a pergunta anterior nos aponta também esta direção todos os meios para a salvação se encontram em sua plenitude na igreja católica apostólica romana eu peço a você a licença para dizer uma coisa não podemos medir a nossa fé apenas pelas emoções há situações de celebrações de rito de palavra de encontro que acontecem na igreja católica que as pessoas também graças a Deus se emocionam muito mas a fé não se mede pela emoção a emoção passa você tem que viver de convicções profundas você precisa viver daquela experiência de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo que se mantém firme mesmo quando você passa pelas provações pelas dificuldades cuidado para não ficar mudando de igreja para igreja em torno das emoções porque pode acontecer que amanhã você vai sentir emoção em um outro lugar e pode espero que não correr o risco de ficar pulando de galho em galho sem se fixar sem viver efetivamente o segmento de Jesus Cristo a igreja católica da qual você participa é a sua família é o seu espaço no qual você vai seguir a Jesus dar testemunho dele ajudar a evangelizar as pessoas fazer com que todos se sintam muito bem na grande família dos filhos de Deus que é a igreja caríssimo irmão caríssima irmã esteja conosco três vezes por semana nós conversamos sobre as realidades da nossa fé então eu agradeço por as pessoas mandarem as perguntas e teremos outras perguntas no próximo programa a responder e a dialogar com todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém